Olá pessoal, meu nome é Juliana Sampaio, da revista O Empreiteiro, ao meu lado o Sr. Joseph Young, editor da revista. Hoje estamos com a Natália Marcaça, CEO do movimento que reúne os cinco principais grupos de logística e infraestrutura do país. E seja bem-vinda, Natália, para você contar um pouquinho do movimento. Obrigada, Juliana, obrigada, Joseph. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Então, Natália, para começar, você poderia contar para a gente como surgiu a articulação do Movinfra, em que momento as empresas decidiram lançar esse manifesto? Excelente. O movimento foi constituído mesmo em agosto e a gente começou a trabalhar nele no lançamento ali em novembro, a gente teve o lançamento dele em dezembro, mas era uma ideia antiga até do setor, era uma ideia que vinha sendo discutida sobre a criação de um fórum do lado da infraestrutura e da logística, que fosse multissetorial, né? Então, como a gente tem associados no movimento que são de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mobilidade urbana, então, que tivesse esse olhar que fosse multissetorial e que tivesse um olhar voltado para os objetivos de longo prazo. Então, aquilo que afeta o investimento no longo prazo. Tanto é que a nossa agenda, ela está muito pautada em um ambiente de atração de investimentos, um ambiente de segurança jurídica e compromisso socioambiental dessas empresas, porque hoje a gente não pode mais dissociar, né, a implantação de uma infraestrutura do nosso compromisso socioambiental. Então, a gente veio se unir a esse arcabouço, que já existe hoje, então a gente já tem as associações setoriais, que permanecem existindo, e a gente se une isso como mais uma arma para fazer essa ligação multissetorial e de longo prazo. Esse é um pouco do objetivo do movimento. Tá joia, Natália. Então, a gente teve acesso à carta, né, e nessa carta do manifesto, os cinco grupos anunciam uma previsão de investimentos de até 78,4 bilhões, né? Você poderia citar aí alguns desses principais projetos previstos nessa programação e o investimento de cada um? Não, claro. Acho que um dado importante para a gente falar também, a gente acho que até colocou ali no manifesto, é esse dado de 78 bilhões são investimentos previstos para os próximos cinco anos. E nos últimos cinco anos, essas mesmas empresas realizaram 36 bilhões de investimentos. Então, a gente observa que elas estão dobrando a aposta em Brasil, né? Então, a gente vai fazer muito mais investimento, isso é fruto dos últimos contratos que foram firmados, então tem investimento em todas as áreas. Vou falar um pouquinho por companhia, porque são muitos, e falar também dos mais importantes, porque são os grandes investimentos, né? Começando ali por rodovias, né? A gente tem na Eco Rodovias, que é uma companhia mais tradicional mesmo em rodovias, né? A gente tem um investimento na Rio Valadares, ali na 040, que é uma rodovia super importante do país, são quase 9 bi de investimento ali. A gente também tem investimentos na BR-153, que eles chamaram de Ecovia do Cerrado, que corta aqui todo esse, né? Ela é um pedaço da Belém Brasília, né? Então, essa rodovia que é super importante no país, são quase mais 8 bi só de investimentos. A CCR, né? A Companhia de Concessões de Rodovias, ela ganhou, né? O ano passado, o ano retrasado, agora já me perdi um pouquinho aqui nos anos, mas ela ganhou a nova Dutra, né? Então, que é a Concessão Rio-São Paulo, e essa nova concessão, ela tem tanto a ligação da BR-116 do Rio de Janeiro a São Paulo, quanto a ligação da 101 também, mais ao litoral de Rio e São Paulo. Então, são as duas rodovias juntas, somam quase 15 bilhões de investimento. Então, assim, a nossa rodovia mais importante do país, né? Ela foi relicitada. Falando um pouco ainda da CCR, a CCR também é uma investidora de aeroportos, né? Então, eles ganharam ali o bloco central de aeroportos na última, na quinta ou sexta rodada, também me perdi aqui, foi na sexta, foi na sexta rodada, eles ganharam na sexta rodada, e aí foi o bloco central de aeroportos, que somam quase 2 bilhões de investimento, e somado ao bloco sul, que são quase 3 bilhões de investimento, e tem aeroportos super importantes ali, como de Curitiba, né? Londrina, Curitiba, então, também é um bloco com, além do montante de capex de quase 3 bilhões, um bloco super importante para o país, né? Falando um pouquinho de ferrovia, né? A gente tem a associada Rumo Logística, que, enfim, fez a renovação de uma importante ferrovia para o país, que é a Malha Paulista, então, ela chega ali na região do Mato Grosso, então, pega toda aquela carga ali de soja, de milho do Mato Grosso, e descida ao Porto de Santos e faz todo esse trajeto, né? Então, a renovação da Malha Paulista, são pelo menos 7 bilhões de investimento, investimento, então, a gente está fazendo uma ampliação de capacidade da linha, que vai dobrar a possibilidade de carregamento, então, sai ali de 30 milhões de toneladas para quase 70 milhões de toneladas, então, é um super investimento. A Rumo também está fazendo a extensão, né? Até a Lucas do Rio Verde, então, que já é fruto da nova legislação, de autorizações para ferrovias, então, aí ele está fazendo um investimento que é 100% privado, na extensão, então, ele está faseado, né? Mas esse primeiro trecho são quase 9,5 bilhões de investimentos, e são mais 700 quilômetros de ferrovia, que hoje não existe e vai passar a existir daqui a alguns anos, então, são investimentos muito importantes. Falando um pouquinho da área portuária, né? A gente tem como associadas dessa área a Santos Brasil e a Ultracargo, né? Então, a gente tem quase um bi de CAPEX ali em Itaqui, que é uma região super importante, a gente fala de escoamento pelo Arco Norte, né? Itaqui é um grande local onde a gente escoa a produção também pelo Arco Norte, produção de líquidos também, então, ali a gente tem os IKI 03, 11, 12, 13, que eles ganharam, então, essa região é uma região super importante, além da ampliação de diversos terminais, e os terminais também da Santos Brasil em Santos, que é a nossa região mais importante, que gera container, toda essa parte, que está recebendo também grandes investimentos. Então, um pouco desses investimentos, para contextualizar ali no mapa do Brasil, né? Então, a gente tem Santos, a gente tem Itaqui lá em cima, a gente tem Malha Paulista, que pega Mato Grosso até São Paulo, a gente tem aeroportos no centro, rodovia no centro-sul, então, a gente está com investimentos super importantes em quase todas as regiões do país. Você tem, você poderia dar um exemplo, por exemplo, de uma obra mais voltada para esse aspecto socioambiental ligado a um desses projetos que você mencionou? Todas essas obras vieram um pouco recheadas com esse olhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ferrovia, a gente fala de diminuição da emissão de CO2. Então, por exemplo, quando a gente está falando em trocar 730 quilômetros de ligação de Rondonópolis até a Malha Paulista, a gente está tirando o caminhão todo dia da estrada e trazendo para dentro da ferrovia que emite menos da metade de CO2. Então, isso já é superambiental. Além disso, por exemplo, na ligação da Rio São Paulo, né? Da CCR, ela foi concebida com toda a obrigação de neutralizar as emissões de carbono que ela está emitindo. Então, ela tem que ser CO2 neutra. Então, toda a operação da concessionária tem isso. No setor portuário também, a gente já tem um super cuidado com toda a cadeia da emissão de CO2. Então, todos eles têm uma delicadeza e um cuidado, né? Não acabei não mencionando, porque não é um projeto que eles ganharam agora, mas a gente tem metrô da Bahia ali também, na mão da CCR. E mobilidade urbana, via, transporte de massa, é sempre muito melhor para o meio ambiente. A gente tinha, tanto da parte social, onde você economiza o tempo das pessoas, economiza o risco de acidente das pessoas, quanto a diminuição da emissão de CO2. Então, assim, todos esses projetos de infra, eles têm um pouco desse olhar da diminuição da emissão e têm um pouco do olhar mesmo de todos os projetos sociais e ambientais que eles fazem junto com as comunidades. Então, passagem de fauna, todo esse cuidado que eles fazem junto. Legal. E você já pontuou os projetos mais relevantes de cada associado. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre uma outra ótica, de como essa atividade, como esse cargo te atraiu dentro desse contexto de investimento de longo prazo, de criar um cenário de segurança jurídica para esses investidores de infraestrutura? Eu tenho uma trajetória muito grande no setor público, sou uma executiva de setor público, sempre foi um pouco do meu background. Eu estava, até antes de vir para esse cargo, eu estava no Banco Mundial, estava lá em Washington, e acho que um pouco do que me atraiu para essa nova posição é conseguir ter uma agenda de desenvolvimento do Brasil, porque o que a gente está falando aqui é a agenda de desenvolvimento. Esses 78 bilhões que a gente falou de CAPEX, no final do dia, significam 100 mil empregos, de mão de obra direta e indireta. Então, o que me motivou a estar um pouco nessa posição é que eu continuo conseguindo fazer essa agenda de desenvolvimento do Brasil, de desenvolvimento da infraestrutura, agora com um olhar um pouco mais do privado, de quais são os pontos que a gente precisa melhorar do setor público, e acho que até pelo meu conhecimento de setor público, que também despertou um pouco o interesse para essa posição, mas acho que o principal é como que a gente mantém o investimento no Brasil, como que a gente mantém geração de infraestrutura, a gente tem um gap ainda gigantesco de infraestrutura no Brasil, gerando emprego, gerando renda para o país, porque essas empresas elas são empresas que todo dia investem em Brasil, elas acreditam em Brasil. Então, acho que esse é o ponto mais importante dessa posição. Eu acho que a contribuição da Movi Infra é muito bem-vinda, porque, como revista especializada, a gente sempre tem destacado que um dos problemas de investimento público é o stop and go. Parece que a cada quatro anos o pessoal muda de ideia, enfim, o gestor também muda, então, acho que essa visão de longo prazo que Movi Infra tem nos seus empreendimentos, dos seus associados, vai ser uma grande contribuição. E nós, da revista Empreiteiro, gostaríamos de poder articular com a Movi Infra uma série de entrevistas com as associadas, para mostrar mais em detalhe, até a nível local, todos esses aspectos de geração de emprego, socioambiental. Então, a gente espera dar continuidade a essa primeira entrevista no momento seguinte, com as suas associadas. Com sua ajuda. Então, com certeza, é nosso prazer, porque mostrar o que a gente faz em campo é, na verdade, o que nos move, é estar no campo, é estar ali fazendo a obra, é estar ali impactando positivamente as comunidades que estão associadas àquela obra, então, é para isso que a gente acorda todo dia. Então, sim, super prazer, essa é a nossa vida, esse é o nosso dia a dia. Então, muito bem-vindo, então, né? Obrigada, Natália. Tá certo, Natália. Obrigada aí, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela entrevista, e esperamos uma próxima oportunidade de conversar ainda mais sobre esses projetos aí que estão em andamento, que estão previstos, esses investimentos que vocês estão esperando, né, para os próximos anos. Não, excelente, isso é o que nos move, isso é o que dinamiza a infraestrutura, e é para isso que a gente está aqui. Grande abraço, um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Tá jóia, obrigada, Natália. Tchau, tchau. Tchau, gente.